Ave, ave Maria, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Queridos filhos, hoje, quando vocês celebram aqui a minha festa como mãe de Deus e também celebram aqui o dia da paz, o dia da confraternização universal pela paz, venho do céu novamente para dizer a vocês, sou a mãe de Deus. Fui escolhida para ser a mãe do Salvador e por isso fui elevada a maior dignidade que existe depois da de ser Deus, ou seja, a dignidade de mãe de Deus. Por isso, nenhuma criatura jamais poderá se igualar a mim na glória, na dignidade, na santidade e também jamais poderá se igualar a mim no grau de amor com o qual Deus me amou e com o qual Ele me tornou sua digna mãe. Sou a mãe de Deus e por isso venho do céu para dizer a todos vocês, abram os seus corações para mim, para que eu possa fazer nascer nos seus corações o meu divino Filho Jesus Cristo, pois a minha missão de gerar o meu Filho Jesus não se encerrou há dois mil anos atrás. Ela continua hoje e continuará até o fim do mundo, pois é minha missão materna gerar o meu Filho Jesus misticamente em cada um dos meus filhos do mundo inteiro até que Ele cresça e em vocês chegue à plenitude da estatura e da santidade. É minha missão materna fazer o meu Filho nascer e crescer em todos vocês, por isso, abram-me as portas dos corações de vocês sempre mais pela oração, pela meditação, pelo sacrifício, pela penitência, pelo sim de vocês, a vontade do Senhor e também a minha vontade para que eu possa guiar vocês todos os dias, rapidamente e seguramente até a santidade. Sou a mãe de Deus, por isso reino sobre o coração do meu Filho e Ele não pode me negar nada, absolutamente nada. Por isso, todo aquele que quer a santidade, todo aquele que quer a chama de amor em toda a sua intensidade, todo aquele que quer a sabedoria em toda a sua profundidade, todo aquele que quer o dom da piedade e do temor de Deus em toda a sua profundidade. Vem a mim, vem a mim, peça a mim todas essas graças e eu obterei do meu Divino Filho, com certeza, todos esses dons, todas essas graças. Sou a mãe de Deus, por isso reino sobre o coração do meu Filho. Eu amei tanto a Deus, que Deus se tornou meu Filho, eu fui tão unida a Deus e tão íntima do Senhor, que Ele se tornou meu Filho e Dele me tornei Mãe, me tornei Grávida. Eu amei tanto a Deus e Deus me amou tanto, que fez-me ser Sua Mãe, por isso, onde estou, está o meu Filho Jesus e onde Ele está, sempre estou eu também, para fazê-lo nascer e crescer até a plenitude da santidade nos corações dos meus filhos. Por isso, meus filhos, venham a mim, nesse novo ano, abram-me os seus corações como nunca, para que eu possa derramar a minha chama de amor em vocês, pois o tempo que eu tenho agora é cada vez mais escasso, a minha hora já está quase soando e em breve minha voz se calará. Por isso, abram-me os seus corações, decidam-se por mim, decidam-se pelo meu plano de amor, enquanto ainda tenho tempo de guiar vocês pela estrada da santidade. Sim, vocês devem reler todas as minhas mensagens, devem também reler toda a minha vida, reler a imitação de Cristo, reescutar todas as mensagens que eu lhes dei aqui, reassistir todos os vídeos de mensagens e das minhas aparições, que o meu filhinho Marcos fez para vocês, para que vocês possam verdadeiramente recordar tudo o que eu disse a vocês e colocar em prática, agora que a minha grande batalha contra o meu inimigo irá para a sua fase final. Se os soldados não se alimentam continuamente com a minha palavra, como terão forças para resistir na hora do martírio, na hora da perseguição, na hora da aprovação, na hora da dor, na hora em que todos os elementos do céu e da terra serão abalados pelos castigos que cairão sobre todos, que força vocês terão, por isso, peguem as minhas mensagens, assistam-nas, escutem-nas, leiam-nas, todas de novo, peguem o rosário e rezem, 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 façam a oração com o coração, façam a oração mental que abraza os seus corações com a chama do amor divino e os aquece com a minha própria chama de amor, os enche com a sabedoria e o conhecimento do Senhor, para que assim meus filhos, vocês possam verdadeiramente, nesse novo ano, atingir a plenitude da santidade, que eu vim aqui buscar e que o Senhor espera de todos vocês. Obrigada por terem vindo e ficado aqui toda a noite, rezando, cantando, contemplando a minha vida e dando graças ao Senhor comigo, pelo ano que passou e por este ano que se inicia. Rezem ainda mais intensamente, meus filhos, porque neste novo ano, tenho grandes graças para dar a vocês, vocês também terão grandes provações a enfrentar e aqueles que não rezarem, não suportarão e por não terem suportado e perseverado, serão, serão verdadeiramente riscados do livro da vida, serão. verdadeiramente anulados do livro da vida, por isso meus filhos, peço a todos vocês, não sejam reprovados por culpa de vocês, não sejam reprovados pela negligência e preguiça de vocês, trabalhem intensamente pela santificação de vocês e de todos os meus filhos, vão por toda parte, fazendo cenáculos e grupos de oração que eu pedi, agora mais do que nunca, desejo que no dia primeiro de cada mês, vocês rezem o terço da minha Imaculada Conceição, levando com vocês, a minha imagem da sabedoria com o meu Filho Jesus, contemplem a minha maternidade divina, falem a todos os meus filhos deste meu dogma, desta minha grande glória, desta minha grande dignidade, para que finalmente, os meus filhos compreendam, a minha grandeza, o meu valor e o quanto Deus me amou, para que assim, os meus filhos se encham de confiança em mim, recorram a mim com amor, e assim, eu possa socorrê-los com as graças do meu amor, a todos, eu abençoo agora, especialmente a você, meu filhinho Marcos, obrigada, pelo sacrifício da sua dor de cabeça ofertado, no dia de ontem, no último dia do ano a mim, com aquela dor de cabeça intensa, você salvou 367.519 almas, muitas delas, eram de agonizantes, outras de pecadores, e outras ainda, meu filho, almas que estavam no purgatório, obrigada, por oferecer a cada dia, este sacrifício, se você não tivesse feito isso, aquele tsunami, que houve esta semana, teria sido muito pior, aquele castigo, daquele maremoto, teria sido muito pior, e muito mais pessoas teriam morrido, graças a você, eu pude diminui-lo, continue a oferecer, para diminuir os castigos que o mundo merece, pelos seus crimes e pecados, e para alcançar do Senhor, grandes graças para o mundo, sobretudo, para a sua pátria, a você, em quem sempre encontro tanto amor e docilidade, a minha voz, a minha vontade, a você, meu filho, que com o terço da misericórdia novo, e o rosário meditado novo, também me ajudou a salvar tantas milhares de almas, e a todos os meus filhos, que trabalham por mim, e comigo, agora, abençoo com amor, de Fátima, de Caravaggio, e de Jacarei. Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses terços, quadros, objetos santos cheguem, ali eu estarei viva, levando as grandes graças do Senhor. A todos eu abençoo com amor agora, mais uma vez, para que sejam felizes e a todos eu deixo a minha paz. Amém. 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 Até breve. Foi ao jovem Marcos que ela apareceu Trazendo nos lábios mensagens do céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Pode mostrar aí na tela pra nós, pro mundo todo O vulto da nossa mãe Maria Santíssima Mais uma vez refletido nos meus olhos Tem outra aí, outra posição Pode procurar aí pra nós Mostra que assim é bom Todo mundo vai ver que a nossa mãe se movimenta Muda de posição É uma pessoa viva Para fechar, não tem mais? Só essas luzes? Beleza Viva nossa mãe Viva nossa mãe Santíssima Viva Viva nossa rainha imaculada Viva Viva mulher vestida de sol Viva Eu sou feliz Por estar nessa escola de santidade de Nossa Senhora E eu queria ter um filho assim Viva nossa rainha imaculada Viva nossa rainha imaculada Viva nossa rainha imaculada O que é isso?